Eu vim pra Bahia, meu cumpade? Como é que é? Sim, pô! Então vai! Subi numa ladeira e ouvi o pôr do sol Céu alaranjado, bolota, boborata Ingrima estripeira, bate no coração O céu é frete, nossa mala é molência Minha Bahia, ea, 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 ea Minha Bahia, ea, 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 ea Todo dia, ea, 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 ea Minha Bahia, ea, 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 ea Todo dia, subi numa ladeira e ouvi o pôr do sol Céu alaranjado, bolota, boborata Ingrima estripeira, bate no coração O céu é frete, nossa mala é molência Minha Bahia, ea, 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 ea Minha Bahia, ea, 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 ea Todo dia, ea, ea, ea Minha Bahia, ea, 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 ea Todo dia, ea, ea, ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea E-a, ea, 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 ea... Todo dia Subindo a ladeira eu vi o pôr do sol Céu laranjado, balão da pormorada Entre mistra beira, bate no coração O céu é pra ti, nossa mala é malícia, minha varia Vai! Você quer ouvir? Eu mandei a grita, mandei a grita, acredita Vai! Só você, vai! Éa, éa, éa minha Maria Éa, 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 todo dia Éa, éa, éa minha Maria Éa, éa, éa todo dia Aplausos